Oi pessoal do Supertech, tudo bem? Hoje vamos falar de áudio e a estrela é esse microfone condensador da Comica, o modelo STM01. Investir em um bom microfone para melhorar a qualidade da voz é fundamental, esse modelo da Comica arrasa no desempenho porque tem um diafragma grande, folhado a ouro. O diafragma é um dispositivo muito fino que junto com o outro colocado logo atrás capta o som, acumula energia elétrica desse movimento de vibração entre os diafragmas e envia um sinal de áudio que vai para um pré-amplificador ou mesa de som. É um microfone muito sensível que precisa ser colocado nessa montagem suspensa o shock mount ou popularmente chamado de aranha para evitar que as vibrações do ambiente interfiram no resultado da gravação. Outra questão importante é o uso do filtro pop que dispersa aquele sopro na voz quando usamos as letras P, B e T. Os locutores também se referem a isso como aqueles puffs na locução. No modelo da Comica, o filtro pop fica montado aqui mesmo, bem fácil de colocar, ajustar ou tirar. O padrão polar, aquele diagrama que mostra o tipo de alcance do microfone, é o cardioide. Ele capta o som com prioridade aqui na frente, uma intensidade bem pequena nas laterais e praticamente nada na parte traseira. Para poder usar esse microfone condensador é preciso dois cabos, de preferência blindados do tipo XLR. A blindagem é muito importante para garantir uma conexão sem ruídos ou interferências. Vale a pena investir nisso. Um cabo sai do microfone e vai para uma fonte de energia que tem o nome de Phantom Power, porque esse tipo de microfone precisa de uma pré-amplificação para funcionar. Depois, na saída, você envia o sinal para um gravador de áudio, mesa de som ou computador. Outro equipamento com pré-amplificação perfeito para isso é o AD2 da própria Comica. A vantagem é que o acessório é bem pequeno, funciona com uma bateria de 9 volts e tem saída P2. O microfone da Comica STM01 é um produto que tem um design muito bacana. Você pode, inclusive, deixá-lo aparecer no vídeo. É ideal para o seu podcast, a sua locução off, voice over. Na pós-produção ele vai te dar muito pouco trabalho, equalizações mínimas que mais se adequam ao seu gosto do que a questão de correção de imperfeições do microfone. Trabalhar bem o som vai elevar o patamar das suas produções. O microfone Comica STM01 e os mais diversos acessórios para áudio e vídeo, você encontra no site e-mania e na Worldview. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.